Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café. E agora, no quadro das metáforas, a gente vai falar de amizade. Uma das palavras que, para mim, é o sinônimo perfeito de amizade é lealdade. Portanto, se tu lembras agora de algumas pessoas que tu consideras verdadeiros amigos, compartilhe essa metáfora com eles, eles vão ficar felizes e vocês também. Vamos à leitura da metáfora. No século IV a.C., em Siracusa, na Cecília, havia dois amigos inseparáveis. Nada havia que um não fizesse pelo outro. Certo dia, o rei de Siracusa, Dionísio, aborreceu-se a tomar conhecimento de certos discursos que Pityas vinha fazendo. O jovem pensador andava dizendo ao público que nenhum homem devia ter poder ilimitado sobre o outro e que os tiranos absolutos eram reis injustos. Presos, ambos os amigos, Pityas reafirmou perante a autoridade real os seus ideais e as suas ideias. O que dizia o povo era a verdade e, portanto, a sustentaria. Custasse o que custasse. Acusado de traição, Pityas foi condenado à morte e, como seu último desejo, pediu que o rei deixasse dizer adeus à sua mulher e filhos e pôr os assuntos domésticos em ordem. Dionísio riu do desejo do condenado. — Vejo que, além de injusto e tirano, você também me considera um tolo — disse ele. — Se sair de Siracusa, tenho certeza que nunca mais voltará. Foi nesse momento que Damon adiantou-se e ofereceu-se como garantia. Ficaria em Siracusa como prisioneiro até o retorno do amigo. — Pode ter certeza que Pityas voltará. Nossa amizade é bem conhecida e ficarei aqui. Ainda um tanto desconfiado, o rei Dionísio examinou os dois amigos, alertando Damon que, se Pityas não voltasse, ele morreria em seu lugar e aceitou a oferta. Pityas partiu e Damon foi atirado na prisão. Muitos dias se passaram e Pityas não voltava, e o rei foi verificar como estava o ânimo do prisioneiro. Estaria arrependido de ter feito o acordo? — Seu tempo está chegando ao fim — setenceou o rei de Siracusa. — Será inútil implorar misericórdia. Você foi um tolo em confiar em seu amigo. Achou mesmo que ele voltaria para morrer? Com firmeza, Damon respondeu. — É um mero atraso. Talvez os ventos não lhe tenham permitido navegar. Talvez tenha tido um imprevisto na estrada. Guardo a certeza que, for humanamente possível, ele chegará a tempo. Dionísio admirou-se da confiança do prisioneiro e chegou o dia fatal. Damon foi retirado da prisão e levado à presença do carrasco. Lá estava o rei, sarcástico, gozando sua vitória. — Parece que seu amigo não apareceu. — O que acha dele agora? — perguntou. — É meu amigo. Confio nele. Foi a resposta de Damon. Nem terminara de falar e as portas se abriram. Deixando entrar Pitya, escambalhante. Estava pálido, ferido. E a exaustão lhe tirava o fôlego. Atirou-se nos braços do amigo. — Graças aos céus você está vivo. Falou Soluçando. Parece que tudo conspirava contra nós. Meu navio naufragou numa tempestade. Depois bandidos me atacaram na estrada. Recusei-me, contudo, a perder a esperança. E aqui estou. Estou pronto para cumprir a minha sentença de morte. Dionísio ouviu com espanto as palavras. Era-lhe impossível resistir ao poder de tal lealdade. Emocionado, declarou. A sentença está revogada. Jamais acreditei que pudesse existir tamanha fé e lealdade na amizade. Vocês mostraram como eu estava errado. É justo que ganhe a liberdade. Em troca, porém, peço um grande auxílio. Que auxílio perguntar aos amigos. Ensina-me a ter parte em tão sólida amizade. No mundo de amigos do Facebook e do Instagram, nós temos muito poucos amigos verdadeiros. Aqueles que não sentem inveja. Aqueles que torcem pelo nosso sucesso. E ficam felizes com a nossa felicidade. Valorize essas pessoas. Pois elas têm uma das coisas mais importantes numa amizade. A lealdade. Gostou? Lembra. Compartilha essa metáfora com aquelas pessoas que você considera seus verdadeiros e fiéis amigos. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal e dar um like. Até.